Professor, é verdade que na arbitragem tem que ter o respeito ao contraditório? É o papo de hoje. Bem-vinda, bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib, falando da JusExpert. JusExpert.com, sem dúvida nenhuma, uma das menores plataformas de cursos livres do Brasil. Já a escola referência no Brasil hoje em perícia, logo mais, também será em arbitragem. E o assunto de hoje é esse aqui, pessoal, o respeito ao contraditório. Conforme a lei 9.307,96, pessoal, nós temos duas partes, tanto o autor quanto o réu. É imprescindível que a gente tenha o respeito entre eles, em outras palavras. É importante, gente, que tenha o quê? O respeito entre as partes, a boa-fé, mas principalmente o quê? O respeito ao contraditório, que é a possibilidade de não concordar com determinado assunto e questionar e apresentar a sua defesa. Se isso não for respeitado, caberá a nulidade da arbitragem. Então, cabe o quê? A paridade do juiz arbitral para que socorra da melhor maneira para todos os envolvidos. Quer saber mais, pessoal? www.jusexpert.com Jusexpert.com Obrigado.